O grande vai te pegar, o grande vai te pegar, o grande vai te pegar. O grande vai te pegar, o grande vai te pegar. O grande vai te pegar, o grande vai te pegar. O grande vai te pegar, o grande vai te pegar. O grande vai te pegar, o grande vai te pegar. O grande vai te pegar, o grande vai te pegar. O grande vai te pegar. O grande vai te pegar, o grande vai te pegar. O grande vai te pegar, o grande vai te pegar. O grande vai te pegar. O grande vai te pegar. O grande vai te pegar.